Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu tenho um botão de suicídio! Eles são apenas um objetivo. Eles são todos apenas um objetivo. Eu deveria ser preocupado com o que você está com tudo isso? Eu vi esse escenário várias vezes. Desconexão emocional é a verdadeira arma do soldado. Você sabe tudo de olhos de Deus. Wow! Lita Balan, uma conversa inspiradora e um cumprimento de culto líder, Asha. Não se preocupe, todo mundo perde para mim. Fica a noite dos robôs, maluco. Claro, né? Foge, maluca! Foge, maluca! Cuidado desse desgraçado aqui. Se não vai continuar matando ela, ela vai ficar... Fica a noite. 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 Não é que ninguém mais vai ficar? Deve ser o Fossil. Lembre-se da reunião com os inimigos, ou seja, eu vou te separar de sua rank. Calma-se. Você tem como uma milhares vezes? Finalmente você decidiu trazer a ajuda. Quem você escolhe? Minha metadeira. Um sociópatia nunca se preocupava com ninguém em sua vida inteira. Essa rua tão chamada não derrubou uma teia quando seu melhor amigo foi fechado. Isso é o que você acha? Caramba, apelação. Levanta. Continua a matar com o suficiente com o que você quer. Ninguém de vocês nunca importou muito sobre a vida humana. Então, por que começar com isso? Vocês são dois falhas. Um agente MI6 tentando fazer um erro depois do outro. Um agente. Um agente. Um agente. Não acredita nessas coisas. Apenas continue lutando. É melhor do que todo mundo. Um agente. Sai daí. Se esconde. Como assim ele carregou, cara? Como que tu carregou energia, cara? Ah, assim é. Beleza, cara. Tu vai carregar ou não, cara? Boa. Caramba, vem. Ah, tu já fez minha vida. Uuuuuh. Uhuuuh. Melhor lugar pra ela ficar, cara. Melhor lugar pra ela ficar, cara. Volta aqui. Tu tá quase morrendo, cara. Não adianta ficar trocando de lugar que eu vou trocar também, cara. Vem. Ah, você só fez minha vida. Oh. No próximo! Toma! Oh, eu não gosto de falar sobre o passado. Eu não vejo o ponto. Quem me importa o que eu fiz antes de reunir os Saints? Você não vai me perguntar sobre o meu? Eu pensava que nós matamos os velhos e não pegamos os lugares. Ah, eu deveria sair daqui. Uma vez mais para o tempo? Não, por que não? B**** Woohoo! Cara, o negócio é o seguinte. Se eu não trocar de roupa, eu vou ficar chateado. Ah, sempre acontece isso. Cadê o meu cabelo? Eu não sei. Bom, quase perto de uma loja de roupa. Aqui, ó. Não adianta, cara. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Ah, território nosso aqui. Vamos lá. Será que alguém vai me incomodar aí? Tem que aumentar o superculo aqui, cara. Se ele... É! É! Tem que voltar para conquistar o terreno aí, cara. Não diga! Eu não adianta! E aí Double x2 bitte chum- nada nada wrong que assim cara? não tem aquela roupa que eu tava no começo eu não entendo porque que eles ficam colocando a roupa de de mulher aqui, cara, eu não vou entender eletro-dj parece aqueles do ai gente, infelizmente 0-130, não tem outra coisa só vou tirar a máscara só vou tirar a máscara pronto sai, cara que que é isso vamos fazer missão secundárias, galera porque ai pra pegar as armas dubstep ai, me falaram que a missão é secundária ou não top of the volume, será? cara, esse... vamos terminar essa missão ai eu tô mal rouxado tchau, 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 tchau o que foi? o que foi? E aqui? Aqui Tem que simular o acidente Que que isso cara? E aqui Ela certeza que eu não vou morrer? E aqui E aqui E aqui Para ajudar ela Vai Muito lógico Oh 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 Tem que ver o carro chegando Oh Você sabe Hehehehe Tá duro hein Oh 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 Faça isso! Vem me cortando! Onde está a roca? Eu estou orgulhosa... Sai! Não! Onde está a roca? Vem me em casa, Sou! Eu quero voltar... Xinyak deve amar isso! Onde está a roca? Não tem nada em mim! Onde está a roca? Onde está a roca? Isso foi minha perna! Vamos fazer isso! Onde está a roca? Caraca! Meu Deus! Caraca! Caraca! Fica na rua! Boa! Precisamos de outro carro! Olha o caminhão! Onde está a roca? Quando está a roca? Onde 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 está a roca? Não tem nada em mim! Onde está a roca? Já era, já era a 300 meia. O Zinjak deve amar isso. Aí. F*** me! F*** me! Por que ninguém acha que isso ajuda? Eu vou te matar por meu país. Não é o último erro. Quando o descanso vai parar? Eu não posso parar! Vai! Uuuuuuuuuuu! Acabou o tempo! Acabou o tempo! Acabou o tempo! A técnica aí, cara! É isso aí! Toma! Toma mais! Toma mais! 300 mil, cara! Volta! 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 Caramba, cara! Era um milhão o máximo de gols! O que é que a gente ganha no final? Estes tanques são para você! Vamos lá! Mais um milhão aqui! Eu preciso! Ei, ei, ei! Sabe como você gosta de esclarecer as coisas? Bem, eu já encontrei um tanque e estou esperando para você ir para a cidade. Assim, eu posso ver apenas quanto a simulação pode levar. Ai, caramba! Tinha que passar por aqui, cara! Parece que esta música reggae, sei lá, que música é essa, cara! Já chega de correr! Qualquer alguém está contando esses golpes? Joga fora, cara! Aí! Tanque! Uuuu, b****s! Hoho, eu gosto desse botão! Tinha que ser 300 mil, é tranquilo isso! Vamos! Doesn't anyone learn? Alright, deixa eu falar uma safe tank Eu detonando tudo já. Tá bom? Worth every second Come on Será que eu ganhei o negocio? O tanque? Por que que tu tá usando a América? Não usa a América Vamos ver se acabou a missão aqui Vai, customizacion, upgrade a car Loyalty Vamos terminar upgrade a car Eu preciso pegar a minha chave de óleo Eu tenho certeza que ter trabalho de rimjobs trabalhando em um carro Vai salvar a data de veículo para você montar depois Por que você pegar um carro lá e customizar Ou algo? Oh caramba, sai da frente, cara Pô, quem tava querendo saber como customizar um carro A gente vai fazer isso agora, hein Ah Ah Decidi um carro bom, cara Pra customizar, eu vou customizar qualquer merda aí Quem falou atira no cadeado, cara Tá desbrincando comigo, cara Que que é isso? Dá pra mexer no corpo, né, cara Aí, o carro bom Não, não Não, não queria, cara Que que é isso? Que que é isso? Ah, que brincadeira, cara Seguridade de baixo Lockdown Em 30 segundos Olha só Vambora Já Já? Ai Estão Estão muito apelando, cara Estão apelando pra caramba Mil inimigos A polícia A... As gangues Nossa senhora Acho que... Não fiquei em paz nem um minuto, cara Ó, ó Só parou e já... Já tem os inimigos aí Ai, já era meu carro Ai, já era meu carro Já, já detonaram um pneu, cara Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? O que diabos eu fiz? Você nunca foi empolgada antes? Eu posso ver que o carro do 3 aqui É apenas aparecendo Ah, você está mesmo ainda nisso? Ah, você está mesmo? 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 Eu sabia que eu ia ganhar Ah, você está mesmo? Ah, você que fez uma cena? Ah, você que fez uma cena? Você nasceu Ah, você não está mesmo? Ah, eu não estou... Não... Ah, eu posso... Ah, eu não estou... ...ah, eu tô gostando... Não estou... Ah... 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 Uh... Ah... 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 Que... Ah... Não estou de um quarto general... Que não eles vão incomodar Cadê? Tem que hackear, que merda, cara Vai, tá vendo? Agora vai ser impossível, cara Bom, vocês merecem um pouco de américa Vem, fiquei preso agora? Vem, fiquei preso agora Eles vão me deixar hackear, hein, cara Tá vendo? Isso aí é um problema grande, cara Bom, é isso aí, galera Fica por aqui, vou pedir pra você avaliar meu trabalho e deixar um comentário Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e seja bem-vindo Deixa eu ver Aqui se eu pegar o carro Take the vehicle Cadê the vehicle, cara? Já era Putz Pegar o carro e voltar aqui Cadê esses desgraçados? Desgraçado Não é? Good to be the president Não é, não é? Fui Fui! Fui!